E comecei de você gostar Você era a mulher mais linda De toda se eu vi por lá E logo me apaixonei Quando gostei de você em Rabá Eu gostei de ti em Rabá Eu gostei de ti em Rabá Eu lembro do dia feliz Que eu te conheci ali em Rabá Eu gostei de ti em Rabá Eu gostei de ti em Rabá Eu lembro do dia feliz Que eu te conheci ali em Rabá Pra quem não sabe, Rabá é a capital do Marrocos Lá na África, no norte da África Mas essa paixão aconteceu lá, né? É pra você não mandar a história Agora a saudade me aperta Eu tenho que ir lá voltar Eu já estou até pensando Em morar com você em Rabá Eu penso na felicidade Que vou ter quando eu te encontrar Me espere que eu estou chegando Tô voltando pra ti em Rabá Eu gostei de ti em Rabá Eu gostei de ti em Rabá Eu lembro do dia feliz Eu te conheci na cidade em Rabá Eu gostei de ti em Rabá Eu gostei de ti em Rabá Eu lembro do dia feliz Que eu te conheci ali em Rabá É É É Rabá Pois é, gente Essa foi a apresentação do Sheik do Brega São doze músicas aqui